Vai autorizar o início do jogo o Ítalo Medeiros de Azevedo, vai rolar a bola pra Globo e ABC. Ao vivo pra você, autoriza o árbitro, a bola tá rolando, começa a decisão do Campeonato Potiguar de 2017. Olha o cruzamento, Erivelton tentou de cabeça, pegou mal na bola, mandou pra fora. Que chegada perigosa do ABC. Echeverria preparou, bateu de longe pro gol na trave. Foi enganado pelo quique da bola, o Rafael, a bola explodiu na trave, quase, quase, Echeverria marcou a zero pro ABC. Autoriza o árbitro, a bola tá rolando, começa o segundo tempo em Ceará-Mirim no Barretão. Olha aí. Que bola boa, atenção, Echeverria passou, pintou o gol. Gol! Do ABC! Vibra o torcedor ABC-dista em Ceará-Mirim! Echeverria é o nome dele! Recebeu na cara do gol! Até aqui é um partido muito seguro do time do Geninho, né? Um time muito compacto, o time muito bem. Olha aí. E Echeverria pintou o segundo, bateu, espalgou o Rafael! Echeverria! Preparou! Erivelton mandou na segunda trave, Echeverria andando pra fora! Mandou pra fora! Importante na conquista do título do segundo turno, pintou o segundo pra fora! Que gol foi esse que o ABC perdeu aos 25 minutos do segundo tempo! No distância o Cleiton, zagueiro. Vai mandar dali, vai. Bateu, espalgou, voltou, caiu, mancha! Tava brigando pela sobra, Giovani! Chegou ali pra salvar o Globo de levar o segundo gol. Partiu, mandou direto, espalgou de novo, o goleiro sobrou, pegou o Rafael! O GG ficou com a sobra, mandou pro gol! Opa! Olha o Glaucio, bateu, Edson! Foi pro lance! E o Álvaro tá dando tiro de meta. Edson pegou. Vamos chegando a quase 51 do segundo tempo. Que é jogo o Ítalo de Azevedo. Ele apita! Fim de papo no Barretão. Termina o jogo. 1 pro ABC, 0 pro Globo. Fim de papo no Barretão.